E aí manos da quebrada. Eu tô aqui para mostrar como ser um roeiro IBR no Artface. Deixe o gostei se gostaram, e se inscrevam no canal para mais zoeiras. Eu tenho 15 dias. O mapa não é nosso? O mapa não é nosso, mano? Os satélites mostram uma grande presença da Black Luz na área. Viu Itália? Deixe a vaga aí para mim, viu? Os caras já tomaram a sua vaga e já se vieram. Não, quando eu saí daqui, ainda falei, guarda. Não, quando eu saí daqui, ainda falei, guarda. Eu tenho 15 dias. E aí vai, guarda. Viu Itália? E aí vai, guarda. 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 Música Música